Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elis Lane, para quem não me conhece, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, né? E o que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia de mais uma rega e toda sexta-feira eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês eu regando as cabeças ali decapitadas que estão na minha área, tá? E eu rego em abundância só para vocês verem, tá bom? Vocês perderam medo assim de rega se tiver no substrato drenante, não tem problema algum. Vamos lá? Bora? Bora lá! Meus amores, aqui está as linduchas. Estou regando um dia sim, outro não, desde o dia que a gente fez o plantio. E assim, não perdi nenhuma, como vocês podem ver aqui. Inclusive, plantei mais, plantei outras hoje, porque eu segui na decapitação, porque as estioladas, gente, eu quis decapitar para deixar tudo muito bonitinho para quando chegar o inverno as cores, me alegrar demais. Olha, a rega continua sendo feita igual, tá? É bastante água mesmo. Mas, Elis, por que você coloca tanta água assim nas suas plantas? Porque como que eu vou ativar o enraizamento dessas plantas se eu não regá-las? Tem que regar sim, regar bastante. Porque, olha, a água não fica parada nesse substrato que eu mostrei para vocês que eu uso, que é o substrato número 1 lá. Não fica parado. O carvão absorve toda a água e mantém as plantas assim, como se fosse um fugicida natural, sabe? Essas aqui eu plantei hoje, já vem para a rega mínima, plantei hoje. O alvilete também plantei hoje. Opa! Acidentes, né? Depois eu planto novamente. Olha, todos, sem exceção, vai recebendo essa rega. Estão vendo? É necessário regar. As pessoas me perguntam muito como que faz para regar a planta depois que decapita. É assim, olha, não tem segredo. Não me preocupe se a água ficar no miolo da planta, porque na natureza fica, não tem problema nenhum. Então, aqui eu reproduzo o que seria ela na natureza, sabe? Sem muita, sem muito assim, como se diz, muita coisa, sabe? A planta precisa de água, gente. Não tem como. Se você não der água para a sua planta, o enraizamento vai demorar muito mais para acontecer. E assim, a planta pode ser que fique definhada. Ela definha, né? Porque ela precisa de água. Não tem condições dela pensar em enraizar e ainda pensar em se manter viva. É muita coisa para a cabecinha da planta, gente. Sério. É muito sério. Então, vocês, por favor, façam a régua adequada da planta. Se você tiver aí um substrato drenante, não fica com medo de regar, não. Olha aí que velha línguas, que coisa mais linda. Mudou até de cor desde o dia do replante. A colibra, a haste, continuou crescendo, olha. Coisa mais linda. E recebendo a rega. Não vou adubar agora, porque como não tem raiz ainda, bom, provavelmente já faz mais de uma semana, algumas já devem ter enraizado. Só que assim, é desperdício de adubo. O ideal é você adubar depois que vai lá para o tempo de volta. Porque aí sim, já tem raiz. E aí, quando você regar, os nutrientes, os macro e micronutrientes vão descer nessa água e vão alimentar as raízes. Se você adubar agora, você vai perder seu produto, porque ele não vai, não tem raiz, não vai absorver. Então, tem que se atentar a esse detalhe também. Estou respondendo perguntas, tá? Que me perguntaram, já estou respondendo aqui diretão. E é isso, prefira adubar depois que já enraizou para você não perder produto. Não tenha medo da rega. Rega é vida, a água é vida. E elas precisam sim de água. Aí, o que acontece? Amanhã, no sábado, eu não vou regar. Aí, no domingo, eu venho e faço o mesmo processo aqui, tá? Essa mesma rega reproduz aqui como se fosse uma chuva em cima delas. Estão vendo? Bastante água. Molho as folhas, não tem problema nenhum molhar as folhas. O único problema é a pruína, né? Se a planta tiver a pruína, o que vai acontecer? Vai ficar um pouco manchada, igual o caso da cante aqui. Mas observe, não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque a cante vai ficar forte, vai ficar resistente a pragas. Porque ela vai se acostumar. E sim, quando chover, ela vai estar na chuva. Ela vai ficar os meses todos na chuva. Não vou retirar, igual eu não retirei ano passado e nem esse ano. Olha, quando... Gente, é sério. Quando eu comprei as minhas cantes, eu comprei quatro cantes. Toda chuva que dava, eu corri e guardava as cantes. O que aconteceu? Perdi as três. Ficou só essa. Mas por que perdeu eles? Por estresse. Quando você fica trocando a sua planta de lugar, tira, põe, põe, tira. Gente, isso é um veneno pra planta. Ela estressa e ela se suicida. Já falei isso N vezes, vou continuar falando. Porque é uma coisa que tem que ser muito falada. Que passa muito despercebido, às vezes. E é uma coisa verídica, que acontece. Então você não pode ficar retirando as suas plantas do lugar. Olha quantas plantas ali. Imagina, se eu fosse retirar isso tudo do lugar pra poder... Toda vez que chovesse, eu ia ficar três dias tirando planta da chuva e não tinha nem onde colocar. Porque aí tem aqui uma área, né? E a coberta e as plantas iam estiolar tudo. Depois eu ia ter que fazer nova decapitação. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. É uma atualização, tá? Eu vou atualizando vocês aqui pra vocês acompanhar tudo certinho. Pra vocês terem certeza que eu não perdi nada. Pra vocês verem. Eu gosto que vocês vejam. Mostro pra vocês. Porque é importante. Não adianta nada eu vir e falar, ó... Eu faço assim, assim, assado e não mostro. Tem que mostrar. É uma regra, né? Tem que mostrar certinho o que a gente tá fazendo. E olha, se vocês compararam o vídeo anterior com esse, vocês vão ver que eu não perdi nenhuma cabecinha. Elas estão no mesmo lugar. E vão ficar aqui por mais uma semana. Aí na semana seguinte eu vou passá-las para o tempo. Aqui, onde elas estão, elas estão pegando o sol das sete da manhã, seis e meia, por aí da manhã, até meio-dia, uma da tarde. E tem cobertura. Lá fora não. Lá fora é só um sombrite, olha. Um sombrite é bem furreca, como se diz ainda. Mas é isso, tá? Gostaram? Se gostaram, por gentileza, deixe um like para mim. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E ative o sininho de notificação. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Chuva de bênçãos na vida de vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!